olá pessoal hoje vou falar pra vocês sobre como atingir o seu peso ideal independente da sua idade condição financeira ou atual forma física eu preparei pra vocês um vídeo especial que mostra como pode ser simples emagrecer rápido e com saúde eu aponto alguns erros graves que eu tenho certeza que você está cometendo se você não está conseguindo os resultados que você deseja mas este vídeo é um vídeo restrito que eu exibo apenas em meu site justamente para filtrar as pessoas que realmente estejam interessadas no assunto então peço que vocês olhem a descrição deste vídeo que você está vendo agora e clique em sobre logo aqui embaixo e vocês vão ver escrito vá para o site oficial clicando aqui sendo assim vocês podem clicar sem medo pra gente se encontrar no site eu poder dar todas as informações necessárias e que vocês estão procurando está ok então vou ficando por aqui sucesso em suas dietas e não esqueçam de avaliar este vídeo lembrando que eu estou neste momento te aguardando no site um forte abraço e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal